Salve, salve, massa funkeira! Eu sou o DJ Ruivo GR6, tô aqui pra convidar você que é MC, que tá afim de gravar seu funk, o seu rap, a sua música com qualidade. Abrimos nossa agenda no mês de dezembro de 2019, último mês do ano, promoção de Natal, é pra você não perder e não ficar de fora dessa, certo rapaziada? Você que tiver uma música, gravar duas, já vai ganhar a terceira, com divulgação em todas as redes sociais, somente nesse WhatsApp aqui, ó, 13982320480 ou 13974040105, 13982320480 ou 13974040105. Aqui o MC vai ter direção vocal, às vezes o MC não tá preparado, tá com a música pela metade, ou tá com o refrão, né, muito longo, a gente vai lá fazer a trabalhada, tirar o campo harmônico, né? Já tá incluso a afinação vocal também, MC pode cantar aqui, a gente vai ter uma mini aula de canto, vai dar toda a instrução pro MC e depois sim, produzir, fazer uma pré-produção, produção, mixagem, masterização, pra música sair daqui pronta pro mercado. Tá bom rapaziada? Promoção mês de dezembro, promoção de Natal, tá chegando o verão, é a hora de bombar sua música aí no verão, último mês do ano, então corra e aproveite, promoção de DJ Ruivo. Aqui ó, nessa estrutura maravilhosa aqui, pra quem não conhece o DJ Ruivo, produzir aí MC Livinho, produzir MC Lom, MC Mãozinha, que saiu aqui dos nossos estúdios, MC Bola, MC Lego Blue, MC Cidinho, MC Kelvinho, MC Da Leste, MC Cauã, MC Tatisaki, MC Leguinho do Cacheta. E pro quinto carnaval da música, chupa, esse 2K é produção exclusiva de DJ Ruivo, também pro quinto carnaval, o funk mais ousado. Então é isso aí rapaziada, um beijão no coração pra vocês, Feliz Natal, aproveite a promoção, mês de dezembro imperdível, é o DJ Ruivo, terror desmoadinha, beijão no coração, tamo junto, valeu. Ruivo solta a batida, anima na pesadão, pega o entendimento, então pega a visão, pega o entendimento e absorve a visão.